Olá, estamos começando mais um programa AsterTV e agora nas redes sociais. Olha, antes do passo a passo, aproveita e se inscreve no canal e aí deixa já o seu like porque aí você vai ser sempre notificado quando um novo programa estiver no ar. Então, você já sabe, hein? Programa AsterTV aqui no canal Rio AsterTV no YouTube e olha quem vem por aí. Olá, pessoal, eu sou Vanusa Fernandes, professora de feltro do Caçula de Caxias e hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer essa tiara pra beber maravilhosa de feltro, com flores de feltro. Vem comigo! A caçula está chegando mais perto de você. Agora, você tem caçula em Copacabana, Barra da Tijuca e você precisa conhecer a loja da caçula na Saara, toda climatizada, escada rolante, novas salas de curso com tudo que você já conhece, maior variedade, preço e produto de qualidade em papelaria, informática, aviamentos, tecidos, artesanato, produtos para carnaval, festas, bijuteria e muito mais. E nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo. Você também encontra lojas da caçula em Campo Grande, Bangu, Niterói, Alcântara, Vilar dos Teles, Petrópolis, Resende, Itaboraí, Nova Iguaçu, Cabo Frio e agora a mais nova loja da caçula em Madureira. Faça-nos uma visita. Mais informações www.caçula.com.br. E fique ligadinho na caçula, vem muito mais novidades para você, cliente caçula. Caçula, tudo em um só lugar. Voltamos com o nosso passo a passo e o que nós iremos utilizar para fazer essa tiara são feltros coloridos da cor que você tiver, tiara, pode ser de renda, pode ser de seda ou se você preferir, pode ser bico de pato ou até mesmo chuchinho, depende do que você quer fazer. Nesse momento nós iremos usar o rosa, o azul e o branco. Para cada uma nós iremos utilizar nove vezes, tá? Ó, nove vezes cada cor. Marca tudo, depois corta todas as peças cortadinhas, ó. Todas as peças cortadinhas. Essa, esse retângulo é para fazer o lacinho, né? Esse lacinho. E nós iremos agora fazer uma misturinha. Ó, rosa, azul e branco. Você vai fazer isso em todas as peças. Rosa, azul e branco. Lembrando que essa é a minha. Se você for fazer de outra cor, fica à vontade. Rosa, azul e branco. Isso você vai fazer em todas, até você juntar nove pétalas no total. São nove, tá? Depois de todas juntinhas, nós iremos costurar. para poder formar a pétala da nossa flor. Fazer o nosso laço. Ela irá ficar assim. São, no total, três carreiras de três pétalas. O que nós iremos fazer? Depois, após todas juntas, nós iremos só dobrar. Dobrou, passou com a agulha, pega a segunda, dobrou, passou, pega a terceira, dobrou e passou. Super fácil, super rápido. Ó, junta todo mundo e dá um pontinho. Dá um nozinho e acabou. Tá vendo? São três carreirinhas. Uma, duas, três. Simples. Agora, eu vou utilizar a meia de seda. Como eu falei, você pode usar o que você quiser. Você pode usar a meia de seda ou você pode utilizar a renda, que também fica muito bonito, né? Ou bico de pato e até em arco também. Essa aqui eu vou fazer a... com a meia de seda fininha, que é muito utilizada pra nenenzinho. Ó, nós iremos fazer o que? Nós iremos colar agora. Ó, juntou aqui, é só colar. Colou a primeira, vem com a segunda, mesmo processo. Junta. Ó, botando em cima mesmo, ó, pra não ter buraco, tá? Com a última pétala. Ó, que lindo. Viu? Quase pronto. Agora, lembra o retângulo? Agora nós iremos apenas costurar. Ou se você preferir, pode usar lacinho pronto, pode usar fita de cetim, pode usar fita de gorgurão também, que fica muito legal. O que você tiver em casa. Ó, já se formou um lacinho. dá um pontinho, pra não soltar. Nessa daqui, eu vou usar a pérola, só pra dar uma graça. Mas se você tiver em casa, manta, com brilho, paeteia, fio dourado, o que você quiser, tá? Ó. Pode ser bolinha menor também, tá? Dá um pontinho. Cortou. Ó, agora é só passar a cola quente e colar aqui, ó. Pra não deixar a abertura do buraquinho. E assim, ó, a nossa peça tá finalizada. Um lacinho ótimo, lindo e super colorido pra usar nas meninas. Esse meia de seda pode ser utilizado pra bebês. Se você quiser pras menininhas maiores, pode pôr em um arco ou na faixa de renda. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso passo a passo de hoje. Eu aguardo vocês no Caçula de Caxias, terça-feira, de 10 a 1 hora da tarde. Todos os meus contatos estarão na descrição do vídeo. E eu aguardo vocês. Um beijo. Programa Artes na TV. Realização Caçula Artesanato. Caçula sempre com você.